O Ilustre Canto Estou aqui ao pé de ti Estou aqui ao pé de ti E espero pelas minhas respostas Espero pelas minhas respostas Nesta tarde sagrada Eu sou o teu guarda-costas E aceito a tua proposta E aceito a tua proposta Que o meu cantar é sereno E eu já olhei para o teu corpo Raio, tu és tão pequeno E até à hora da morte Tu há de ser meu guarda-costas E até à hora da morte E até à hora da morte Para guardar-se a celeste O que pardelhas faz-te mais forte Vindo sul para o norte Vindo sul para o norte Eu sou o dos homens calmos E eu sou o dos homens calmos E na hora da verdade Os homens não se medem a palmos Anda daí, ó Maria Anda daí, ó Maria Eu aqui não me queixo E eu aqui não me queixo Ouvi dizer que era repetada Mas hoje eu não te deixo Ai como o mundo está podre Ai como o mundo está podre E eu nasci para a desgarrada E eu tenho medo da vida Eu posso ser repetada E então tu, meu guarda-costas E então tu, meu guarda-costas E olhei é o meu regalo Tu não me deixas sozinha Tu andas sempre ao meu lado Estou de pé não assentado Estou de pé não assentado Já tirei o passaporte Já tirei o passaporte Conta comigo, Maria Até na hora da morte Sou um homem, ó Maria Sou um homem, ó Maria Olha, eu, um homem seguro Sou eu, um homem seguro E na hora da verdade Nunca me ponho maduro Tu meto o corpo, ó seguro Tu meto o corpo, ó seguro Não me faças para descer Olha, encosta-te a mim Nada te vai acontecer E o meu carro é belindrado E o carro que me passeia O homem é belindrado E o homem é belindrado Se uma coisa me acontecer Perdei-lhe, estás desgraçado Olha, estou até o lado Olha, estou até o lado Tu pertences à vila da barca Porque se alguém te tentar atrair Sai-lhe o tiro pela colatra E agora vou terminar Quem termina vai ser tu E dou o corpo ao castigo Dá o corpo ao castigo E na hora da verdade Celeste, tu conta comigo Tu afina o gatilho Tu afina o gatilho Olha, eu vou-te contar Olha, eu vou-te contar E põe-lhe a espigar da ação E começa a disparar Que a Celeste não se assusta Isso te posso jurar Por isso, uma boa tarde Meus sinhos vou terminar Olha, eu vou-te contar Olha, eu vou-te contar First time Tchau Tchau